Música A oportunidade de estar aqui com vocês Aceitei de bom grato Vir a Salvador Porque sei Que aqui se reúnem Mais do que profissionais Homens e mulheres Que se dedicam No seu dia a dia Naquilo que é mais importante Do nosso povo Que é a saúde E a educação Vocês são os reladores Anônimos Do futuro do nosso povo Porque nenhum povo Consegue construir um projeto Um projeto de desenvolvimento Um projeto de nação Se não cuidar Da educação E da saúde Por outro lado Como o MST E movimentos no campo Da via campesina Da Contag Nós temos uma parceria antiga Com muitos de vocês Em especial com a Brasco Na nossa campanha Na nossa campanha nacional Contra o uso de agrotóxicos Vocês sabem Vocês sabem Que o Brasil Se transformou O maior consumidor Mundial de venenos Agrícolas 20% De tudo Que é produzido No mundo De veneno Por apenas 5 empresas Baia Baia Vasco Singenta Nojenta Zupom Monsanto E Dow Chemical São consumidos Pela nossa sociedade E lá na campanha nacional Contra o uso De agrotóxicos Temos feito uma parceria Importante E necessária Que envolve Muitas das instituições Que vocês trabalham E vocês Como militantes Do nosso corpo Na defesa Da saúde Da população Contra a contaminação Dos alimentos Que segundo O Instituto Nacional Do Câncer Têm gerado 500 mil Novos casos De câncer Na nossa sociedade Por ano E a maioria deles Tem na sua origem Os alimentos Contaminados De maneiras Que me sinto Muito à vontade E agradeço A contribuição Que vocês Têm dado Para a conscientização Do nosso povo Trazendo os argumentos Científicos Trazendo as reflexões Que nos ajudam A conscientizar o povo Sobre os perigos Que estamos vivendo Unicamente Algum dia Algum dia Teremos que fazer Um novo tribunal De Neureberg Para julgar A Bayer E a Basque Se não Se não for Se não for Num campo Num campo de concentração Na Alemanha Agradeço Agradeço A oportunidade Que vocês estão Me dando E imagino E imagino A nossa sociedade Contra a nossa sociedade Contra os políticos Merecível Diga-se No passagem Porém Lembremos A Sócrates Tanto o grego Como o do Por isso Todos nós Que vivemos Em sociedade Toda ação Coletiva É uma ação Política Faz parte Da disputa Do poder Político Seja Dos seus Microespaços Da academia Do sindicato Do congresso Como esse Seja Dos poderes Maiores Do congresso Do judiciário No executivo E O que eu me proponho A fazer Nesse espaço É trazer Para vocês Algumas reflexões Que nós Temos feito Nos movimentos Populares Que estamos Aglutinados Na frente Brasil Popular Que reúne 60 movimentos E correntes Partidárias E nesse espaço Estamos refletindo E analisando A situação Política Do nosso país Então Acredito Que o meu papel Aqui É Compartilhar Com vocês As reflexões Que nós temos Feito Como movimentos Populares E aqui Já faço Uma Pequena Objeção Que nós Temos adotado A expressão Movimento Popular E não Movimento Social Porque Conceitualmente Movimento Social É qualquer Grupo De algumas Pessoas Então Um grupo De empresários Que se reúnem Na Fiesp Conceitualmente Pode se chamar De movimento Social Porém Eles não podem Se chamar De movimento Popular Não pode se Arrogar Representantes De formas De organização Do povo E agora Nessas disputas Recentes Da nossa sociedade Surgiram Muitas redes Sociais E aglutinamentos De empresários E capitalistas Manipulando O conceito Como sendo Movimentos Social Por isso Sugiro Que no próximo Congresso Mude Para os Movimentos Populares E a Política Ainda Não comecei E queria Pedir Licença De vocês Já que estou Na casa De vocês Eu não Poderia Participar Dessa atividade Sem fazer Uma homenagem Pessoal Então Considerem Como A minha Obrigação Pessoal Que quase Me levou A não vir A essa Atividade Pelo que aconteceu Sexta-feira De noite E faço E faço Tanto Por motivação Pessoal Como Por dois Outros Motivos Primeiro Porque tenho Certeza Que se estivessem Vivos Poderiam Estar aqui Nessa mesa Inclusive Sérgio Aroca E o Davi Capistrano Filho Os dois Pagaram caro Por sua resistência Contra a ditadura E pagaram caro Por suas ideias Porém Vocês sabem Se hoje Temos o SUS É também Graça A esses dois Grandes Intelectuais Orgânicos E cientistas E militantes Das políticas Públicas De saúde Que nos deixaram Como Uma política Pública Perene Que salvou Milhões de vidas Do povo brasileiro E se eles Estivessem aqui Eles fariam A mesma coisa Que Então faço Em homenagem A memória deles E faço Também Em homenagem Aos 44 milhões De brasileiros Que nos últimos Três anos Só conheceram A bata branca De um médico Porque foram visitados Ou atendidos Por um dos 14 mil Médicos Cubanos Do programa Mais Médicos Nós só temos O programa Mais Médicos E o trabalho Solidário E abenço Desses médicos Graças A este Que nos deixou Na sexta-feira E por isso Queria ler aqui Um breve poema A Fidel Diz Pelos lados Do Caribe Que lá Morreu um homem Lutador É fácil De notar Pelo seu esplendor Que a dor Reflete sobre o mar Mas não é morte Nem é homem É apenas uma estrela Que foi ocupar O seu lugar Poema De Ademar Brogo Que vive aqui No sul da Bahia Muito obrigado Agora vamos ao trabalho Eu sou movido A água Desde que tenha passado Pela Vigilância sanitária Já que muitas delas Não passam Cada vez que começo A falar mal Da burguesia Esmirroga uma praga Me afeta A garbeta É algum glifosato Que eu ainda tenho Incrustado Bem Eu queria compartilhar Com vocês Algumas reflexões Sobre o momento Político Que o Brasil Está vivendo Porque Dessa situação Política É que depende As políticas Públicas De saúde E vocês Precisam Compreendê-las Debatê-las Sem a qual Nós não Poderemos Superar Os problemas Que estamos Enfrentando Na saúde Qual é a situação No nosso país O Brasil Apesar dos avanços Nas políticas sociais Que tivemos Nos últimos Dez anos Nós nunca Deixamos De ser Uma economia Periférica Do sistema Capitalista Mundial E por mais Importantes Que tenham sido As políticas De compensação Social Do governo Lula Em especial Nenhuma Das reformas Estruturais Que mexem Na máquina De desigualdade Que é a sociedade Brasileira Foi possível De ser feita Porque No governo Lula e Dilma Se aplicou Um modelo De desenvolvimento Chamado Neodesenvolumentismo O Neodesenvolumentismo Estava baseado Numa Proposta De conciliação De classe De uma aliança Entre a classe Trabalhadora Os mais pobres E setores Da burguesia brasileira Dessa aliança Resultou Esse modelo Adotado Nos últimos Dez anos Que agora Chamamos De neodesenvolumentismo Que se baseava Em três pilares Primeiro O crescimento Da economia Baseado Na indústria E isso Está correto Porque somente A indústria E a agricultura Geram Mais emprego Mais riqueza Mais renda E vão Multiplicando Na sociedade Segundo pilar A retomada A retomada do Estado Como agente Público Que em nome Da sociedade Organiza Políticas Públicas Para os mais Pobres E estimula E estimula O desenvolvimento Da economia Ao contrário Da teoria Do neoliberalismo Que Determina Que o mercado É o agente Propulsor Do desenvolvimento O mercado Como dizia Marx É um fetiche É um fantasma Não existe Mas os capitalistas Têm vergonha De dizer A minha vontade Então eles mandam O William Bonner Do Jornal Nacional Dizendo E o mercado Se comportou assim Não existe mercado O que existe É a vontade Dos capitalistas Que são os donos Da economia Então É chato Eles dizerem Seria muito didático Mas é chato Eles dizerem A vontade Dos capitalistas Então eles dizem O mercado A vontade Do mercado Agora já estão Aplicando isso Também na saúde Para liberar Transgênico Para liberar medicamentos Para acabar Com a visa Porque o mercado É que tem que regular Ué, o que é o mercado? O mercado É a vontade Dos fabricantes De remédios De veneno E etc Então No neodesenvolumentismo O Estado O Estado se sobrepôs ao mercado E está correto O Estado É o ente público Das maiorias Para se defender Inclusive do mercado E dos capitalistas Que são uma minoria Aqui no Brasil Segundo Márcio A burguesia Que controla A maior parte Do PIB São apenas 76 mil milionários E do outro lado Nós temos 204 milhões De pessoas Essa é a contradição Que tem na nossa sociedade E o terceiro Pilar Do neodesenvolumentismo Era a política De distribuição De renda Note Não foi distribuição De riqueza Era só De renda As questões De patrimônio De terra Taxação Das fortunas Da herança E controle De juros Não foram tocados Era apenas Distribuição De renda Sobretudo Pela via Do aumento Do salário mínimo E dos benefícios Da previdência Essas foram As dois Mecaneiras Fundamentais Para distribuir Renda no Brasil E tirar os pobres Da miséria E isso foi feito Para executar Essa política Foi feito Um governo De coalizão Aonde todas As classes Estavam representadas Nela Desde os banqueiros Como Meirelles Já era Presidente do Banco Central Do governo Lula A classe média A indústria Lembre-se Do Furlan Que agora É um golpista Passou oito anos Usando o Ministério De Indústria e Comércio Para favorecer Os negócios Da satia Como é próprio Da burguesia Que chega ao Estado Apenas para Se completar Os seus negócios Particulares E se alguém Tem dúvida Pergunte Para o Gedel Volto a historinha Que são tantos os fatos Que eu fico Me atrapalhando Com tanta ilustração Mas o essencial É o conteúdo Então como dizia o Lula No governo Do neo-desenvolvimentismo Todos ganhavam Porém Os banqueiros Ganhavam bem mais Palavras de Luiz Nasso Esse modelo Faliu Já tinha dado Sinais de falência Em 2008 O Lula Segurou no tranco Quando pegou 100 bilhões Do Tesouro Nacional Que era para juros Botou no BNDES Mandou o BNDES Financeiro e Indústria Seguramos até 2013 2013 Includiu Nas ruas Pela voz da juventude A Dilma Entendeu Foi na televisão Prometeu reforma política Mas os políticos Não entenderam Porque os políticos Quando Aceria a cargos públicos É apenas Para se lucupletar E a crise Anunciada de 2013 Se repetiu em 2014 Quando A Dilma Se tivesse Mais uma semana De campanha Teria perdido a eleição Por que Ela teria perdido a eleição Por que As bases Que davam Sustentação Aquele modelo De conciliação Já tinham falido Quando Includiu A crise Econômica A crise Econômica Afetou A indústria Brasileira Impediu A economia De crescer Isso Afeta Os recursos Públicos E desmonta Todo o tempo E a crise Econômica Brasileira Não foi Porque os capitalistas Não queriam ganhar dinheiro Ou aumentar Seus investimentos É porque Por sermos Uma economia Periférica O capital internacional Veio ao Brasil Para se salvar E aumentou E aumentou a exploração Sobre nós E aplicou Uma política De se salvarem A nível internacional Jogando o peso Da crise Sobre nós Então a base Fundamental De toda a crise Política Inclusive Que nós estamos Vivendo Tem a sua Origem Na crise Econômica Que como Disse Marx As nossas Sociedades Funcionam Em torno Da organização Da produção Dos bens Materiais Tudo O resto É idealismo Bem, então nós chegamos A uma situação Agora Que a nossa sociedade Vive Um período Histórico Cabe Em que Culminaram Uma crise Econômica Da qual eu já fiz referência Faz três anos Que a economia não cresce Esse ano Vai decrescer Dois e meio O ano que vem Vai continuar Em crise E não há Sinais De recuperação Nos próximos Cinco, seis anos Porque os capitalistas Em vez de investirem Na produção Agora preferem Ganhar dinheiro Com juros E o Estado Não tem dinheiro Para continuar investindo Nos pactos da vida Talvez esse metrô Que estou construindo Aqui na Bahia Com dinheiro federal Nosso Seja a última obra Programada Dos investimentos Públicos brasileiros Nós temos Uma crise social Todos os problemas Originários Daquela sociedade Desigual Nos últimos Três anos Se agravaram E vou citar Apenas Por ilustração Alguns Nós temos Um déficit de moradia De 13 milhões De casas Nós teríamos Que construir 3 milhões 700 mil Casas Por ano Só para os Novos casais O programa Minha Casa Minha Dilma Construiu 3 milhões 700 mil Casas Porém Em seis anos O que devia fazer Por isso Por isso que Eclodem os Movimentos de moradia Na cidade Que não há mais Casa para pobres Com política pública Os jovens Todos os jovens Nossos filhos Têm o direito E sonho Entrar na universidade Esse ano Vão fazer o Enem 10 milhões De jovens Para disputar 1 milhão e 600 mil Vagas Na escola pública E na universidade privada E os outros 8 milhões 400 mil Jovens O que nós vamos dizer Para eles? Vá virar carpinteiro? Vá ser vendedor Ambulante? Vá trabalhar No telemarketing? O que nós vamos dizer Para eles? Não há resposta Na sociedade brasileira Para 8 milhões De jovens Todos os anos Os mais pobres A polícia adota A pena de morte Como solução E nas periferias Das grandes cidades Como aqui em Salvador Recife Porto Alegre São Paulo Rio de Janeiro A polícia mata 40 mil jovens Pobres e negros Por ano E não sai No jornal nacional Porque a burguesia Banalizou Esse genocídio Contra pobre e negro Só saiu Uma notícia Quando uma menina Foi estrupada Por vários Bandidos E se salvou Então virou notícia Se ela tivesse sido assassinada Não teria sido notícia Nós temos Um problema De uma crise Ambiental Que depois Eu me referi também Na crise As empresas Vão com mais ganância Sobre os recursos naturais E isso gera desequilíbrios Na natureza Que aparece Na falta de água Na estúpida Seca Dona Ordece Que atinge Há 5 anos O semiário Só faltava Eles botar Culpa Em São Pedro Ou dizer Que São Pedro Era do PT Na falta de água Em São Paulo Nós passamos Dois anos Em São Paulo Estou morando lá Dois anos Em São Paulo Sem água E até os petistas Botaram a culpa No Alckmin Mas não era Do Alckmin A culpa A culpa Era do monocultivo Do agronegócio Que nas nascentes Dos afluentes Da cantareira Se implantou Cana de açúcar E eucalipto Isso é coisa Nascentes Então a cantareira Não é enchida Por água de chuva Como todos sabem Então o monocultivo Do agronegócio Na sua ganância De ganhar dinheiro fácil Com a cana E com o eucalipto É que secou As fontes Da cantareira E deixou 14 milhões De pessoas Sem água E o Jornal Nacional Não comentou Maior aglomeramento Humano Do Ministério Sul Não tem água E passa Como um problema Banal Bem E nós temos Um problema Político A crise política Que o Brasil Vive Não é por causa Dos jucás Getéis E outros Quetais A crise política No Brasil É porque A burguesia Sequestrou O sistema Eleitoral E eles Elegem Só eles O que eles Querem A base Do financiamento Público Adigo Desculpem A base Do financiamento Privado Das campanhas Como aconteceu O poder judiciário O poder judiciário Os marqueteiros A Globo E outros E essa Dicotomia É que o povo Não se reconhece mais Nos políticos Com raras exceções Como aqui em Salvador Honrado Honrado Isso ele não fala Ele recebeu 23% Dos votos Dos eleitores Polistãos Isso ele Chega Primeiro Câmara Portanto Ele não Representa A maioria Do povo De São Paulo Mas legalmente Eleito Percebem A gravidade Da crise Então Há uma Dicotomia Porque o sistema Eleitoral Tá podendo Bem Diante Dessa situação De uma crise Grave Olhando Para o nosso Passado O Brasil Viveu crises Semelhantes Em outros Perigos Da história 1930 1960 E 1980 Da qual Alguns de vocês Já participaram Qual é a característica Dessas grandes crises É que em geral Elas tardam 10 anos Foi assim Todas elas A década De 80 Os mais antigos Deve-se lembrar Foi depois Classificada Como a década Perdida Porque Em 10 anos O Brasil Cresceu 0% E a população Aumentou 30% Portanto Nós estamos Entrando agora Numa crise Semelhante Aquelas Uma crise Que vai ser Muito demorada E ela E ela é demorada Não só Por a Profundidade Das suas Consequências Pela amplitude Que vai desde a economia Até o meio ambiente Mas ela é demorada Porque Nós só conseguimos Sair da crise Quando Houverem Forças Econômicas E populares Suficientes Que consigam Apresentar Para a sociedade Um novo projeto Que consiga Justamente Agrotinar Força E tirar A sociedade Da crise E Na atualizada Embora Nós já estamos A 3 anos Da crise Não se visualiza No curto e médio prazo Nenhuma configuração De forças Sociais Que estejam Sequer Debatendo E muito menos Agrotinando Forças Para um novo Projeto Para o país De maneiras Que lamento Informá-los Mas essa crise Vai muito longe Entre 3, 4, 5, 6 anos Portanto Ela não se resolve Apenas com eleições Nem 18 E só Nem 13 Bem Diante desse cenário De crise grave Qual foi a articulação Que a burguesia Brasileira fez Articulada Com o capital estrangeiro Claro Não existe mais Como nos advertiu Florestan Fernandes Não existe mais Uma burguesia Nacional Naquele sentido Que São ricos Que pensam A nação Aqui os ricos Só pensam Em conta bancária Por isso Que eles têm Tanta raiva De pobre Por isso Que eles ficam Enojados Quando os pobres Andam de avião Entram no shopping center Porque aquilo é para eles Não é para a nação Então Esse Núcleo De poder econômico Da burguesia brasileira Diante da gravidade Da crise Tentou Ganhar as eleições De 14 Manipulou De todas as formas Com o seu dinheiro Mas não conseguiu Chegaram até A encenar Uma festinha Lá em Belo Horizonte Mas perderam a viagem Dos jatinhos Quando foram abertas As últimas horas E imediatamente Após o resultado Passaram a conspirar Para derrubar o governo Porque eles já tinham A hegemonia Resultante Inclusive Desse sistema eleitoral Perverso Que eu falei No Congresso Tinha hegemonia No poder judiciário E tinha hegemonia Na mídia Que é o primeiro Ou o quarto poder Então eles só falavam O poder executivo Então eles passaram A conspirar Para derrubar Dilma E não tinha nada De pessoal Nem relacionado Com as suas políticas públicas Eles quiseram Derrubar o governo Dilma Porque eles precisavam Ter Uma hegemonia No poder executivo Para aplicar Um novo plano Neoliberal Que tirasse As suas empresas Da crise econômica Isso foi explicado Didaticamente Há uns 15 dias atrás Quando o Temer O impostor Esteve Quando ele esteve Em Nova York E se reuniu Num hotel de luxo Com seus verdadeiros Patrões Os empresários Americanos E ele explicou Didaticamente Para eles Que infelizmente Tinha que ter dado Um golpe institucional Porque a Dilma Não aceitava O plano neoliberal Então agora Colegas Ele disse Amigos Podem confiar em nós Que nós vamos aplicar O plano de vocês Então O que está em curso O governo golpista É Um plano geral De políticas Para Salvar O capital E ao mesmo tempo Jogar as custas Da crise Nas costas Dos trabalhadores E para isso O plano Se fundamenta Em alguns parâmetros Que também são Muito bem explicados O único jornal Que eu leio É o Valor Econômico E não cobro nada Para fazer propaganda Que o Valor Econômico Só é lido Por empresários Então entre eles Eles não podem mentir Ao contrário da Globo Cujo papel é A língua da burguesia Para enganar pobres No caso do Valor Econômico É um jornal De empresários Que circula As informações Que eles precisam ter Para os seus negócios Então eu leio Para saber o que Eles estão pensando E lá no Valor Econômico Eles são muito didáticos Explico E está claro Que esse plano Que está em curso Se baseia Em vários aspectos Primeiro Para que as empresas Possam Voltar a ter altos lucros Na crise Eles só tem um caminho É aumentar a exploração Dos trabalhadores Como é que eles conseguem isso? Diminuindo os salários reais Aumentando o desemprego Todas as empresas Estão botando gente Para a rua Aproveitando a desculpa Da crise Porque o desemprego É uma arma Para diminuir A folha de pagamento E para derrotar Politicamente a classe Que fica com medo De fazer luta De fazer greve Por mais que as direções De sindicatos queiram Então A política De desemprego Não é Apenas lógica Natural da crise Ela é uma política Estimulada Pelos capitalistas Para poder Eles Sair da crise E jogar o peso Da crise Sobre esses famílios E é por isso Que nós chegamos agora Já 15 milhões De trabalhadores Estão desempregados Já é Quase a terceira nação Do mundo Da América Latina É os desempregados Do Brasil Depois da Colômbia E da Argentina E aí Eles precisam Tirar os direitos Trabalhistas Querem rasgar a CLT Aumentar a terceirização E outros absurdos Que nem vale a pena lembrar Como aquele idiota Presidente da Confederação Nacional Da Indústria Quando defendeu a ideia De que o brasileiro Deveria voltar a trabalhar 60 horas por semana Nem na escravidão Se aplicava uma jornada dessa Que os escravocados Não eram burros Em exaurir A força física Dos seus escravos Pois esse senhor E outra pérola dele Ele disse Eu não entendo Por que que no Brasil As pessoas têm Uma hora e meia Para almoço Ele disse Nos Estados Unidos Os trabalhadores Não têm o intervalo De almoço E comem um lanche Continuando na máquina A resposta que eu dei Em público E me imagino Que se liga E disse também Por que que o senhor Não começa a dar o exemplo Segunda medida Não existe recurso Mais fácil Para uma empresa Do que o recurso público Que é arrecadado De todos os nossos impostos E que vai lá Para o Tesouro Nacional Aquilo lá Na expressão dos economistas É a mais-valia social Ou seja É um valor a mais Produzido por todo mundo Na sociedade Que fica amontoada Lá no Tesouro Nacional Mesmo no governo Lula e Dilma Eles equivocadamente Destinaram religiosamente Uma grande parcela Daquele dinheiro Para pagamento de juros Para abastecer O capital financeiro Não há Lugar do mundo Nem de inferno Que se paga Taxas de juros Tão alta Como no Brasil Seja pelo governo Que agora está em 14,25 Seja no comércio E na indústria Os bancos E o capital financeiro Misturado com a indústria São hoje Os principais exploradores De toda a sociedade brasileira E uma das suas formas É esfoliar todo o povo Garantindo que o Tesouro Pague seus juros Para o qual o governo Destinou ano passado Em plena Dilma 480 bilhões de reais Daria muito SUS Mas eles não estão satisfeitos Só com o dinheiro Para o capital financeiro Eles querem o dinheiro Também para as suas empresas E o que está em curso Com o golpe É um assalto Aos recursos públicos Que antes eram destinados A educação, saúde Moradia popular E forma agrária Forma agrária Chega fechou o ministério E é essa ofensiva Que está em curso Em relação ao SUS E a educação Através da PEC 241 E do Que agora virou 5.5 O Companheiro Márcio Pochmo Que é um grande pesquisador Economista Calculou Que esse ano Está em jogo 280 bilhões de reais Que vão ser desviados Da educação Moradia E saúde Para o setor empresarial Não há Paralelo igual Em nenhum outro Estado do mundo Tamanha apropriação De recursos públicos E para completar Eles querem fazer A reforma da Previdência É porque a Previdência Dá prejuízo? Não Já tem Dezenas De teses De professores Na universidade Mostrando De que a Previdência No Brasil É super habitável O problema Da Previdência É que ela É a galinha Dos ovos de ouro Para o capital Financeiro Assim como Já são os fundos De Previdência Do Banco do Brasil Da Caixa Econômica E da Petrobras Porque aqueles fundos A Previdência Onde que eles botam O dinheiro líquido? Botam nos bancos Botam em ações De empresas Então É uma poupança Nacional É um capital líquido Volumosíssimo Que os trabalhadores Pagam todos os meses Sobre os seus salários Que os bancos Querem para eles Não querem que o Estado Administre E eles vão administrar Esse recurso Durante 15, 20 anos Até que os primeiros Se aposentem De graça Sem pagar juros nenhum Mas isso é Como dizíamos Lá na nossa terra No Rio Grande Isso é pior Que tomar dinheiro De cego Então A revolta Previdência Não tem nada Que ver Com as contas Públicas É apenas Criar Um instrumento De espoliação Do capital Financeiro Terceira medida Que está em curso Privatização Das empresas Estatais Lucrativas E isso Eles vão fazer Pelas beiradas Vão privatizar Os aeroportos Aqui o 2 de julho E na minha Concepção Alguns dias Os banheiros Vão ter que ir lá Tirar aquele nome E botar de novo 2 de julho O sacado Agora estão anunciando A privatização Por baixo do próprio Banco do Brasil Das elétricas Da Itaipu Então por uma fábrica De dinheiro Em 1920 Ela vai pagar Todas as contas Todo financiamento Vai ser uma empresa Que vai gerar 10 bilhões De quilowatts Por dia Sem custos Porque a água Ninguém paga A água Vocês imaginem O que a burguesia Do mundo inteiro Está de olho Na Itaipu Quarta Medida deles É se apropriar Dos recursos naturais Os recursos naturais Também são uma fonte De lucro extraordinário Fantástico Essa água Que eu estou tomando Que de vez em quando Vocês analisam Alguns de vocês Vocês sabem Ela está lá na natureza Não é fruto do trabalho Portanto não tem valor Mas ela tem preço Quando ela é retirada Da natureza E levada lá Para o mercado Ela passa por essa Metamorfose Que a Rosa Luxemburgo Nos explicou De não tendo valor Adquire preço Mas o valor real É só embalagem Que é um setado Para fazer esse Plásticozinho No entanto Eles retiram de graça E se revende A três reais Uma garrafinha Isso é um lucro Extraordinário E fantástico Por isso que a Coca-Cola Ganha mais dinheiro No Brasil Vendendo água Do que o refrigerante A Desclever Ganha mais dinheiro Vendendo água Do que leite Nossa vida Eles misturavam Agora eles separaram E dá mais dinheiro A água Do que o leite Então todas as empresas Sonham Em privatizar A água Em privatizar O petróleo Em privatizar Os minérios Que estão lá Na constituição Como um bem comum Que deveriam ser utilizados Assim como o pré-sal Para financiar O desenvolvimento Da sociedade E não é por acaso Que a primeira medida Que o governo Golpista fez Foi primeiro Mandar o Alisson O nome dos Estados Unidos Para explicar Lá para os americanos Conseguimos Vai passar o projeto De privatização No pré-sal E a autoria Do nobre senador José Zeta Que anda cagado Agora para explicar Como que Surgiram 35 milhões De dólares Na sua conta Na Suíça Já que é um homem Provo E desde que voltou Do exílio Sempre foi apenas Servidor público Então Anime-se Servidores Algum dia Vocês também terão 35 milhões De dólares No caso de isso Basta ser Provo Bem Então Está em curso O processo De privatização Dos bens Da natureza Que deveriam ser Colocados A serviço De todo o povo Desde o pré-sal Até a água Até a biodiversidade E agora Alguns de vocês Até acompanham Nas nossas Andanças Eles estão privatizando Até o oxigênio No chamado Crente de carbono Eles vão lá Convencem áreas De floresta nativa Dos povos indígenas Transformam aquilo Num documento Calculam o volume De oxigênio Exalado Para aquela floresta Registram em cartório E vão lá E vão lá Com esse papel Com essa fantasia E vendem o oxigênio Na bolsa de valores De anúncio Para as siderúrgicas Compensar A sua poluição Com o oxigênio Das florestas Amazã Para ver o nível De semilidade Do capitalismo Chegou Mas é isso Que eles estão fazendo Bem Quinta medida deles Eles estão abrindo O setor serviço Como eles dizem Na verdade São serviços públicos Que antes Eram controlados Pelo Estado E agora Eles querem Desregulamentar tudo Para entregar Para o mercado E aí é que vem A sanha deles No setor de saúde No setor de hospitais Vocês estão percebendo A ofensiva Que está havendo No setor hospitalar brasileiro A Mil já é dona Dos oito Hospitais Em São Paulo Me imagina E a Mil é capital americano Estão oferecendo Hospitais Para ser fontes De lucro Para o capital estrangeiro Quando estava claro Lá na Constituição De 88 Que a saúde É um bem público Não pode ser Objeto de lucro E muito menos O capital estrangeiro Estão oferecendo Agora Planos populares De saúde Para tirar o povo Do SUS Vai ter o SUS A Mil A Mil Na exploração E é nisso Então Também que entra A desregulamentação Dos agrotóxicos Essa palhaçada Que está virando Alguiza Francamente Algum dia Nós vamos processá-los Quando o Ministério Público Brasileiro Que há vergonha De parar De correr atrás Só de corrupto De terceira categoria Isso que a Anvisa Está fazendo É um crime De desregular Os agrotóxicos Isso que eles fizeram Isso que eles fizeram Essa semana Do Parasá É um crime Contra a saúde pública Mentir na televisão De que os alimentos Não tenham mais Contaminados Eu duvido Que eles fiquem fechados Em um apartamento Em Brasília Os funcionários da Anvisa E o seu presidente E nós vamos alimentar eles Durante uma semana Só com tomate E pimentão E depois fazer um exame De toxicologia Vou dizer para o povo Que não tem mais problema De toxicologia No tomate No agrião Na batata Bom, já que a Anvisa Não serve mais ao povo Então vamos ter que apelar O código do consumidor Exigir que o supermercado Bote lá na gôndola Quanto de veneno Tem essa batata Quanto de veneno Tem esse tomate E no futuro Acho que vamos ter que apelar Para as universidades Para criar laboratórios De toxicologia Nas universidades também Porque não dá mais Para confiar Em Pessoas de plantão Que se vende Me imagino Por ideologias Já que são pessoas boas Bem Então isso está em curso Na Anvisa E na CPD Viu pior ainda Nessa semana Foi lá Monsanto Apresentou um relatório De pesquisa Do milho transgênico Em Mississipi E eles aceitaram E liberaram Então vamos lá No Mississipi Mas Alguém tem dúvida Que as condições Edafoclimáticas Da natureza brasileira São completamente diferentes Do que Em Missalio Norte Dos Estados Unidos E como é que A pessoa Se dizer De cientistas Aprova a liberação De uma semente Transgênica Que só foi testada lá E que ninguém sabe As consequências Que nós vamos ter Inclusive para a saúde pública Não Mas felizmente Abrindo parênteses Eu acho que A nível mundial A comunidade internacional Caminha no sentido contrário Nós já temos Dois, três países Na Europa Que já proibiram Inclusive O glifosato E todos os venenos Que tem a sua base Então eu acho Que vai criando Uma opinião pública Internacional Que vai Gerando efeitos Também na opinião Pública Brasileira Para pelo menos Pela sociedade Nós barrar A esse desmonte Que está havendo Das instituições públicas Que deveriam zelar Pela saúde Da nossa População Sexta Medida deles É Realinhar A economia brasileira As empresas Dos Estados Unidos Eles Perderam Completamente A A vergonha Não defendem Mais o desenvolvimento Nacional E defendem Apertamente Por isso que eu leio No valor A tese Que o Brasil Só pode se desenvolver Se for acoplado Os interesses Dos Estados Unidos Agora o próprio Trump Está dando um tapa Na cara deles E está dizendo Nós vamos cuidar De nossos interesses E vocês se lasquem A direita brasileira Deve estar envergonhada Sétimo plano Dos golpistas É Para aqueles Que ousarem Lutar A mão de ferro Do poder judiciário A criminalização Da luta social E dos movimentos populares Nós produzimos Uma cartilha Que já entreguei Para a vossa Presidenta O comum Dos movimentos Mas está em curso No Brasil Um verdadeiro Estado de sessão E que não se respeita Mais os direitos Fundamentais Que estão garantidos Da Constituinte 33 Primeiro se prende E depois se vai perguntar Qual é o crime Foi essa mesma Prepotência Que levou Eles a invadirem A nossa escola Semana passada Com a pretensa De procurar O militante Do Paraná Que havia se envolvido Em ocupação de terra Como se a ocupação de terra Fosse crime Quando não era Então Também está em curso Um processo De criminalização Dos que lutam E estou dizendo isso Não para assustar Estou dizendo isso Como parte do plano De que se houver A reação popular Porque eles sabem Que ou Que haverá Eles precisam Há uma mão dura Como disse o empresário Na reunião De segunda-feira passada Sete dias hoje Na reunião de chamado Que era o antigo Conselhão E agora Conselhão virou Reunião de empresários Banqueiros E economistas E um deles O empresário Vocês viram Na televisão Teve o desplante De dizer abertamente Temer Já que tu é impopular Aproveite e aplique Todas as medidas Contra o povo possível Para nós salvarmos A nossa pele Então eles são Até didáticos E a contraposição Aos que lutarem É a criminalização E por último Também como parte Da política Dentro do plano deles É inviabilizar A candidatura Lula Para 18 Independente Do que O Lula pode vir A fazer ou não Independente Do que ele fez Dos oito anos De Matarco Mas o Lula Para a burguesia brasileira Continua sendo Um fantasma De representante Do povo Porque ele sabe Que ele é O principal líder Popular Com aspectos E ele poderia Freiar Esse golpe A candidatura Espero 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 que a burguesia Não tenha coragem De prendê-lo Porque isso vai desatar As reações populares E ninguém sabe as consequências Acho que antes Do Lula ir preso É mais fácil O Temer Sair do governo Por último Não quero abusar Da paciência De vocês Porque nós Marcamos um combinado A meio de ponto Aqui mesmo Quando virão Outros companheiros E movimentos populares E da sociedade Da Bahia Para nós fazermos Uma atividade Mais De repúdio A PEC 241 Portanto peço Que todos Permaneçam no local Depois da minha fala E agradeço A generosidade De terem me convidado De novo Mas Para ir Encerrando Nessa Análise Da correlação De forças políticas E antes Que alguém Se assuste Sobretudo Os torcedores Do Vitória Que já estão A beira Do precipício O que nos salva Nessa conjuntura Felizmente É a dialética Ajudada um pouco Pelas orações Do Papa Francisco E pelas bênçãos Do nosso querido São Francisco de Assis É o único Santo italiano Ou seja O que nos salva Nesse processo São as contradições Que a burguesia Está tendo Ao ter dado Um golpe institucional Quais são as contradições Que eles não conseguem Superar Primeiro Que o golpe Não conseguiu Legitimidade popular E eles assumiram Na reunião Segunda Ou seja O governo Continua sendo Impopular E não sai De 8% Segundo O plano neoliberal Que eu descrevi Que afeta fundamentalmente A saúde pública E o SUS Não é um plano Nacional Não é um plano Que vai tirar A economia da crise Todos aqueles índices Que eu descrevi Nenhum deles Vai tirar a economia da crise Ao contrário Não vai tirar A sociedade Dos problemas sociais Vai se agravar Nada Desmontar o SUS Que solução vai ter? Pior Mais dificuldades Para a população Tirar dinheiro Da educação Que solução é? Mais problemas Para a nossa juventude E por isso Que estão certos Em ocupar As universidades E as escolas secundárias Então o plano deles Não resolve Nenhum problema A não ser Das suas contas bancárias E agrava Os problemas sociais E portanto Tente haver reações Da classe trabalhadora brasileira Aqui há um parênteses Até com uma autocrítica Nós passamos o ano inteiro Esse ano Lutando contra o golpe E nós ficamos dizendo Para a classe trabalhadora Venha para a rua Venha lutar O golpe é contra você Mas a classe trabalhadora Não acreditou Achou que era Questão de política A classe trabalhadora brasileira Se comportou Como se fosse Torcedora do Corinthians E o jogo Era entre Palmeiras E São Paulo Então ela olhava E dizia Não é o meu time E não entrou em campo E com isso O golpe se consolidou Porém Agora Se agravando Os problemas sociais Aí está a contradição Nós acreditamos Que a classe trabalhadora Vai se dar conta Agora sim Que o golpe Não foi contra a Dilma Foi contra ela Foi contra os interesses Do povo brasileiro E a segunda Ou terceira Contradição É que a burguesia brasileira Está dividida Ela não está unida Se ela estivesse unida Como teve Com o Instituto Vargas Ou com A ditadura de 60 Ou em torno Do Fernando Henrique Em 95 Nós não estávamos aqui Abramidos Então o que nos salve É que a burguesia E o poder político Golpista Está dividido Então na divisão Se gera Contradição Entre eles Que gera Problemas E quero citar Aqui os três núcleos De poder Que estão divididos Primeiro O poder econômico Aqueles 76 mil ricos Aquele 1% Que controla o PIB Eles têm um objetivo De lucro E o representante deles No governo É o Meirelles E o presidente Do Banco Central Que nem brasileiro Direito é Ele botou a família A morar em Israel Porque ele diz Que aqui no Brasil É muito perigoso Vai ficar mais perigoso Sem o SUS Ele foi colocado Pelo Banco Itaú É um diretor Do Banco Itaú Ligado aos negócios Do capital financeiro Judaico Mundial Está lá Com a chave do cofre Do Banco Central Nem o nome deles É difícil Ilã Não sei do que Parece orixá É Segundo núcleo É Esse núcleo Partidário Nós poderíamos dizer Que é o núcleo Da lumpenburguesia Que é o que são O Jucal Renan Temer Eles não tem poder econômico Eles vivem Das migalhas Do Estado Mas tem interesses próprios E tem o poder político Na mão Eles querem parar Lava Jato Que sabe Que vai pegá-los Lá Então eles agem Por motivação própria Ao contrário Do poder econômico Que está mais focado Em tirar Em sair Tirar as empresas Da crise E o terceiro núcleo É o núcleo ideológico Desse golpe Que esse é o mais perigoso Porque esse é o núcleo Que sabe Que o capitalismo Está em crise E que Nas crises do capitalismo É que as ideias socialistas E de esquerda Emergem Então eles precisam Combater a esquerda Combater as ideias socialistas Combater as ideias Da igualdade Combater as políticas Públicas universalizantes Como é o SUS Como é as Quatras E esse papel ideológico É feito hoje Pela Globo Em aliança com o Moro E com o Ministério Público Federal Eles são o núcleo ideológico Do golpe Mas ao mesmo tempo Tem contradições Com o poder econômico Que às vezes Botam na cadeia Alguns empresários E tem contradições Com o poder político E por isso que De vez em quando Afloram As moazelas De corrupção Essa divisão Entre eles É que pode nos ajudar Ao povo brasileiro Se dar conta E nós Encaminharmos Pelo menos Para resistir A esse golpe Com lutas de massa Porque a única forma De nós Salvar o povo É ajudar o povo O povo a se organizar Se o povo não se organizar E não lutar Não haverá solução De curto e médio prazo E eu tenho esperança Acredito Primeiro Subir Auxo Que o PNP Teria mais confiança Como Não envolvido Com a Lava Jato E até o Fernando Henrique Do alto da sua Emaidá Pediria e mexe Disse Estamos por aqui Mas parece que A sedentidade Não vai deixá-lo Então E do lado Da classe trabalhadora Nós só temos um caminho É resistir Defender os interesses Do povo E fazer lutas de massa Porque É só lutando Que nós vamos conseguir Defender os direitos E reconstruir O projeto Para o país E não pode mais ser Não é o desenvolvimentismo Essa etapa Já passou Agora Nós temos que Construir um projeto Popular Que consiga Analisar Os problemas Que nós temos E apresentar soluções Que interessa A todo o povo brasileiro Muito obrigado Pela atenção Com os companheiros Companheiros Abusando Da paciência Militante De vocês Queria dizer Apenas duas palavras Primeiro Agradecer A generosidade E como Me receberam Nesse espaço Que faz parte Da luta política Da sociedade Também Queria dizer Para não ficar Mal entendidos Que nós Os movimentos Do campo Temos um carinho Muito grande Por todos os servidores Que atuam Na saúde pública No SUS Na Anvisa Nós sabemos Quem está contra nós Quem está a favor de nós Na Anvisa Nós organizamos Muitos companheiros Que estão na Anvisa Que fazem daquilo Uma trincheira A serviço do povo Assim como Na Fiocruz Assim como No Instituto Nacional Do Câncer Ou mesmo De forma bem Minoritária Lá na Comissão De Biotecnologia Sabemos Todos esses espaços São espaços De luta política E os companheiros Que defendem As causas do povo As vezes São os que Mais sofrem Por estarem Nesses espaços Onde a hegemonia Do capital É total E queria Encerrar Dizendo Que nós Vamos entrar Num período Muito rico Muito dinâmico Na luta De classe No Brasil O que foi derrotado Do ponto de vista Político Da classe Trabalhadora É as ideias Da conciliação De classes Naquilo Que achávamos Que bastava Se aliar Com a burguesia Que nós Iamos Resolver Os problemas A burguesia Nunca Teve interesse Em resolver Os problemas Do povo Bem Assim Eu vejo Que E no puxo Da frente do Brasil Popular Nós temos discutido Há um ânimo Muito grande Para fazer a luta Para entrarmos Em um novo período Nós Como movimentos Do campo Assumiremos As consequências E o compromisso De lutarmos Nas ruas Em defesa Do SUS Em defesa Do programa Mais médicos Em defesa Da saúde pública Contra a reforma Da previdência Que como disse O deputado Seria o próximo passo Para completar Essas reformas Neoliberais E para isso Nós vamos ter Que se mobilizar Muito Claro Que faz parte Também Dessa resistência Que nós Temos que derrotar O governo Queiro Seu governo Ilegal Impostor E nós Acreditamos Que é possível Derrotá-lo Mesmo que Pela via indireta Tenhamos que eleger Outra Mas nós Não podemos Banalizar A situação Voltarmos Com mais Força Nós estamos Embatendo Inclusive Com os Moriões Populares E agora Dia 7 e 8 Lá 6 e 7 Lá em Belo Horizonte Vamos fazer Uma plenária Nacional Para discutirmos Realizar No início Do ano Que vem Depois Do Carnaval Uma grande Marcha Nacional Como nós Fizemos Em 97 Levarmos 100 mil 200 mil Marcharmos Sobre Brasília E darmos O cheque Mato Nesse Governo De meia De género Por último Me somo As palavras Do Gastão Isso É As nossas Obrigações De curto prazo Mas no médio prazo Nós temos Que botar Nossas energias Pra fazer trabalho de base Pra conscientizar o povo Pra estimular Que ele lute E construirmos No conjunto Das forças populares Um novo projeto No país Que de fato Represente Uma alternativa De projeto Que não basta Como ele disse Só defender Os direitos Que nós já conquistamos Nós temos que pensar Um novo projeto Pra sociedade E aqueles Que agora Às vezes Ficamos pessimistas Com Essa paralisia Que o povo Está assustado Quero recorrer A um grande Filósofo russo Que disse Lá No século passado Que o povo Quando luta Aprende em 20 dias O que deixou de aprender Em 20 anos Vamos à luta As companheiras Fora TV Fora TV Fora TV Fora TV Muito obrigado Obrigado a todos Aprende em 20 anos Aprende em 20 anos Legenda Adriana Zanotto